O nome é António de Oliveira, Presidente da Junta Freguesia de Joano. Como vocês sabem, no próximo dia 16 de novembro, os Lomers Domitários Familiacão vão organizar uma caminhada solidária, como um passeio-vete solidário. Como solidário que é, portanto, vocês contribuam, como eu farei, para que aqueles que menos têm possam obter um Natal melhor. Por isso, contribuam com os géneros alimentares, ou com o entendimento necessário dentro do que a organização pretende, para que ajudemos os outros. Obrigado.